Item 4, processo 48.500, 42, 47, 2009, 37. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios à proposta de resolução normativa que estabelece as faixas de acionamento e os valores das bandeiras tarifárias para o ano teste de 2013 e altera o submódulo 7.1 e 7.3 dos procedimentos de regulação tarifária. Diretor, relator, doutor Julião Coelho. Mediante a nota técnica 416 de 2012, a SRR recomendou a publicação de resolução homologatória que define os valores das bandeiras tarifárias para o ano teste de 2013, bem como a abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios à proposta de resolução normativa que estabelece as faixas de acionamento e os valores das bandeiras tarifárias a partir do ano de 2014 e altera o submódulo 7.1 e 3 dos procedimentos do PRORETE. E também colher subsídios à metodologia para o cálculo da cobertura tarifária a ser concedida nos reajustes e revisões para os contratos por disponibilidade para os encargos de serviço desse sistema por segurança energética, em virtude da aplicação do sistema de bandeiras tarifárias. É o relatório. Procuradoria. Aqui a questão é eminentemente técnica, mas é uma proposta de audiência pública com fundamento no artigo 4º, parágrafo 3º da Lei da ANEL, competência para regular matéria no artigo 3º, inciso 19, também da Lei da ANEL, e a proposta está em condições de ser apreciada pela diretoria. Nos processos tarifários das distribuiduras relativas ao 3º ciclo, vem sendo publicados os valores de R$ 15,00 por mng hora e R$ 30,00 por mng hora para as bandeiras tarifárias amarela e vermelha, respectivamente, a serem aplicadas no ano teste de 2013. Entretanto, para aquelas distribuiduras que ainda estão no 2º ciclo, os valores das bandeiras não foram homologados, motivo pelo qual a SRE propõe a publicação de resolução homologatória que estende a aplicação no ano teste dos valores das bandeiras tarifárias mencionadas acima para todas as distribuidoras do sistema interligado. Propõe a SRE que os valores nominais de cada bandeira tarifária, verde, amarela e vermelha, passem a constar de resolução específica a fim de que permaneça no submódulo 7.1 do PRORET apenas a descrição geral de sua sistemática de cálculo. Ainda em relação ao submódulo 7.1, recomendo a SRE seja alterado os parágrafos 27 para que passe a prever que nos processos tarifários a receita adicional obtida pela distribuidora com aplicação das bandeiras será considerada como redutor tarifário remuneradas com base no mesmo índice utilizado na apuração do saldo da CVA também no artigo, no item 29 parágrafo 29 para que o acionamento de cada bandeira seja sinalizado mensalmente pela ANEL por meio de despacho conjunto da SRE e da SRG alteração também no parágrafo 30 para que se inclua a ressalva de que o período de aplicação da bandeira não será aquele subsequente à data de divulgação nos casos em que a reunião do PMO finalizar no início do mês em que vigorará a bandeira tarifária publicada no próprio mês 31 para que seja substituída a fórmula de cálculo utilizada pelo ANS para estimar os encargos de serviços de sistema por segurança energética 33 a fim de que o ANS passe a dar publicidade não apenas aos valores de encargos de serviços de sistema por segurança energética e de CMO mas também aí de esse GN, eu não sei o que que é CVU e CP esse GN aí, o que que é? alguém tem? ninguém? sabe, doutor? GN bom na fase de fechamento da audiência a gente indica 41 para que se explicite que eventuais benefícios tarifários dos consumidores serão levados em consideração no estabelecimento das bandeiras e 47 para que se defina que a distribuidora terá o prazo de até um dia útil para disponibilizar em seu endereço eletrônico a bandeira a ser aplicada no respectivo mês civil as alterações propostas pela SRA no submódulo 7.3 por seu turno são as seguintes no parágrafo 29 alteração da expressão financeira por econômica e substituição do valor nominal de 100 reais por megóte hora pela expressão valor de acionamento da bandeira tarifária amarela e no parágrafo 31 definir que os valores de cada bandeira serão fixados em resolução obligatória específica ademais destaca a SRA que o valor da tarifa de energia de equilíbrio bandeira tarifária verde deverá ser caracterizado pela incidência de cobertura tarifária para encargo do serviço de sistema por segurança energética e pelos custos variáveis dos contratos de compra de disponibilidade calculada por distribuidora e em cada processo tarifário a fim de minimizar possíveis diferenças entre receitas e despesas decorrentes da aplicação do sistema de bandeiras propõe ainda a SRE que a metodologia de cálculo da cobertura tarifária ser concedida nos processos tarifários descrita na nota técnica 416 da SRE seja submetida ao processo de audiência pública e quando aprovada seja estabelecida no módulo 3 do PRORED que tratará da metodologia dos reajustes por fim, observa-se que durante o ano teste a alocação do custo de PLD e de encargo do serviço de sistema por segurança energética no cálculo econômico dos reajustes e revisões considerará a nova metodologia de valoração combinada com a atual regra de repasse desses dois componentes de custo desta tarde, conforme exemplificado pela SRE caso uma distribuidora possua reajuste no mês de março de 2013 como as tarifas ficaram vigentes no período de março de 2013 a fevereiro de 2014 ou seja, 10 meses no ano teste e 2 no ano de efetiva aplicação do sistema de bandeiras então a valoração do PLD e do encargo do serviço de sistema no reajuste econômico irá considerar a regra atual para 10 meses e a nova regra para os dois meses restantes finalmente, a SRE propõe que para aplicação a partir de janeiro de 2014 sejam mantidos os valores das bandeiras tarifárias de R$ 15,00 mh para amarelo e R$ 30,00 mh para vermelho nos estudos realizados pela área observou-se que ao considerar uma participação média de 21% dos contratos por disponibilidade no mercado das distribuidoras e os valores históricos de receitas e custos no período de 2008 a 2012 os adicionais tarifários seriam aproximadamente de R$ 20,00 e R$ 50,00 para as bandeiras amarela e vermelha respectivamente entretanto, conforme mencionada a nota técnica com a homologação destes valores as distribuidoras com uma menor participação dos contratos por disponibilidade em seu mercado ou até sem esse tipo de contrato teriam uma receita adicional significante nos meses em que as bandeiras amarela e vermelha fossem aplicadas sem que houvesse um maior custo com compra de energia na mesma proporção assim, com o objetivo de minimizar esse efeito a SRE propõe que sejam mantidos os valores de R$ 15,00 mh para bandeira amarela e R$ 30,00 mh para bandeira vermelha para aplicação a partir de janeiro de 2014 bem como que os ajustes necessários sejam realizados por meio da aplicação de regra de cálculo da cobertura tarifária concedida nos reajustes ou revisões desposto considerando que consta o processo em tela voto pela publicação de resolução homologatória que define os valores de aplicação do ano teste de 2013 das bandeiras amarela e vermelha em R$ 15,00 mh e R$ 30,00 mh respectivamente em abertura de audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período de 7 de dezembro de 2012 aqui dá para fazer a mesma coisa né pode jogar para 30? tem algum... pode? então 7 de dezembro de 2012 a 30 de janeiro de 2013 convido-se a colher subsídios à proposta de resolução mativa que estabelece as faixas de acionamento e os valores das bandeiras tarifárias a partir do ano de 2014 e altera o submódulo 7.1 e 7.3 do PRORED é o voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator doutor Edvaldo como voto? também voto com o relator eu então proclamo que a diretoria decidiu publicar a resolução homologatória que define as bandeiras tarifárias amarela e vermelha em R$ 15,00 e R$ 30,00 mh para o ano de 2013 e abrir a audiência pública para colher subsídios à proposta de resolução mativa que estabelece as faixas de acionamento e os valores das bandeiras tarifárias a partir de 14 e altera o submódulo 7.1 e 7.3 do PRORED próximo item